Música Fala pessoal, sou o Bob Marques, dessa vez a gente vai lá pro Guarujá Fazer o pico aí do Morro do Maluta, a gente vai encontrar lá a equipe da Jump Turismo Tá indo eu, o Will e o Renato, vamos fazer uma trip louca aí, bora com nós, vamos que vamos Se liga aí que o bagulho vai ser da hora Salve galera, boa tarde, Diego Benz da Jump Turismo aqui no Morro do Maluta Mais um evento de rapel aqui, incluindo esporte na vida das pessoas Dia abençoado, muito sol, muito surf, muito paraglider Todo mundo curtindo essa aventura e show de bola, vamos juntos Música 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 Jumpturismo, Morro do Maluf Música Bora curtir com a gente, confira a nossa página lá, Jump Turismo, bastante coisa boa, muito esporte radical Tamo junto, Correio Jumpo, Popo Popo Música 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 Cara, aqui é bonito pra caramba, aqui na verdade é Pernambuco de Guarujá, meu que vista é essa, olha só essa água moleque Tem visão daqui ó, o pessoal tá fazendo o rapel aqui, a equipe da Jump Turismo tá fazendo o rapelzinho lá em cima Logo mais a gente sobe lá de novo pra pegar a galera lá e mostrar pra vocês aí mais um pouco desse rapelzinho Nessa praia aqui paradisíaca, bora, vamos que vamos, uou Música Jumpturismo Música Pô pessoal, terminamos o rolezinho aqui, tamo voltando agora pra São Paulo Vai dar umas 5 horas aqui, então a gente vai ó, subir, pra gente tentar não pegar trânsito Então não esquece de deixar o like, compartilha e passe pros amigos aí, pra gente fazer sempre novas trips aí Vale por todo mundo que participou, até mais, até a próxima Abraço Abraço Falou que vamo Pou, pou, pou Só nas trips, ei Música 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 Música